Música Olá, começa agora mais uma edição do Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Nesta quinta-feira ocorreu a Ágora, uma simulação de negociações internacionais. O local foi a sala dos conselhos do prédio da reitoria. O objetivo é promover a discussão dos estudantes sobre temas que estão em evidência no cenário mundial, simulando reuniões de organizações internacionais. Os participantes agem como representantes oficiais dos países, geralmente como embaixadores ou ministros. A ideia é exercitar o debate, a pesquisa, a oratória, a escrita, o pensamento crítico, o trabalho em equipe e a liderança dos estudantes. A atividade segue também nesta sexta-feira. A Ágora faz parte da programação da quinta-semana acadêmica de relações internacionais da UFSM, que segue até domingo, com uma série de atividades no auditório da SESMA e no prédio da antiga reitoria. Na semana passada, a UFSM promoveu o primeiro simpósio internacional de games, mundos virtuais e tecnologias na educação e o primeiro simpósio de arte e mídias locativas. Durante os dias 6, 7 e 8 de outubro, o Centro de Tecnologia sediou o CIGATEC, simpósio de games e tecnologias. Foram mais de 300 alunos inscritos de diversas instituições do país. Eu estou achando bem interessante, é uma temática bastante importante para professores, para o ensino de uma maneira geral e está sendo bem bacana, espero que tenha nos outros anos, é um projeto inicial, mas acho que está sendo bastante importante e bem bacana. Temas bem variados, palestras bem variadas. A finalidade do evento é dialogar sobre o uso de jogos digitais, mídias locativas e outras tecnologias na educação para a aplicação de práticas pedagógicas, tanto na universidade como no contexto escolar. Na verdade, esse simpósio é fruto de uma série de pesquisas, que um grupo de pesquisas chamado Labinter e o Labrin, juntamente com a professora Suzane Reis e o professor Frederico Schäff, nós viemos desenvolvendo alguns projetos, envolvendo as tecnologias relacionadas à educação. O grupo de pesquisa desenvolve atividades há três anos. Participam alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de artes visuais, letras e engenharia. Foi muito boa essa recepção do evento na instituição e também no próprio Rio Grande do Sul, teve uma ampla divulgação e vários pesquisadores de diferentes lugares estão participando. Nós temos um palestrante de São Paulo, professores da USP, da UNB. Além das palestras e minicursos, os alunos tiveram espaço para a apresentação de trabalhos. O Hospital Veterinário tem nova direção desde a última terça-feira. A professora Anne Santos do Amaral assumiu o cargo de diretora ao lado da vice Liandra Cristina Vogel Portela. A cerimônia de posse aconteceu na Sala Cláudio Mussoi, no prédio 42 do Campos de Santa Maria. Estiveram presentes autoridades, professores e alunos. O Centro de Educação realiza de 20 a 24 de outubro a sua Semana Acadêmica. Ela acontece em programação integrada com outros eventos, como o Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação, o Seminário Internacional de Gestão Educacional e a Semana Acadêmica da Especialização em Gestão Educacional. O tema geral dos eventos é a qualidade da educação. Podem participar estudantes de graduação e de pós, professores e técnicos da educação básica e superior, assim como demais interessados na temática. No mês de outubro, Santa Maria fica a cor de rosa para alertar as mulheres dos riscos do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, a taxa de mortalidade ainda é muito elevada no Brasil. O diagnóstico tardio pode ser um dos principais agravantes dessa situação. Com 87,72 casos para cada 100 mil mulheres, o Rio Grande do Sul é o segundo estado em número de neoplastia maligna da mama. A mamografia é recomendada para mulheres acima de 40 anos, mas as mais jovens também devem estar atentas. O outubro rosa, ele existe para conscientizar as mulheres de que o diagnóstico precoce dá altas chances de cura. Passa de 90% de chance de cura. E, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das mulheres. Principalmente das mulheres jovens, que às vezes acham que isso não vai acontecer com elas, então elas demoram para buscar ajuda. E também porque o câncer de mama nessa faixa etária pode se apresentar mais agressivo, com uma progressão mais rápida. E o que a gente quer é exatamente isso, que as mulheres que vão descobrir a doença, porque isso é inevitável, que elas tenham altas chances de cura. Então, acho que é o principal objetivo do nosso movimento. Como mulheres jovens não estão incluídas nas políticas públicas de prevenção, o autoexame é a opção para um diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura. Claro que esse conhecimento do próprio corpo e o autoexame não vão substituir o exame clínico feito no ginecologista ou no mastologista, mas eles vão te guiar, eles vão te levar até lá. E é importante que procure logo ajuda. Aos 22 anos foi que eu senti algo diferente, bem aqui em cima, duro. E agora, com 29 anos, eu também senti um nodo. Então, foi se cuidando e se conhecendo que eu vi que tinha algo estranho. Aqui no USMI, um projeto de extensão faz um trabalho muito bonito na luta contra o câncer. O movimento Rosa Choque vem para conscientizar mulheres mais jovens e incentivar o autoexame. O movimento Rosa Choque iniciou no ano de 2013, ano passado, quando eu retornei ao meu trabalho, porque eu tive câncer de mama em 2012, retornei às minhas atividades em julho de 2013, e as minhas colegas me incentivaram e gostariam de se inserir na campanha do Outubro Rosa. E como os laços mais buscados pelas pessoas, que nós fizemos laços de todas as cores, foram os Rosa Choque, surgiu a ideia de dar o nome do movimento de movimento Rosa Choque. Movimento de mobilização, de iniciativa, de proatividade e Rosa Choque, porque é uma cor vibrante e porque era a cor dos lacinhos que as pessoas mais queriam. Eu estava fazendo quimioterapia. Aí a Patrícia me achou e conversou comigo, contou da ideia do projeto que já estava acontecendo desde o ano passado, que ganhou mais força esse ano. E eu não consegui dizer não, porque eu também estou no meio dessa luta, e aí eu gostei do projeto, e aí não larguei mais a Patrícia. No dia 19, marco internacional da luta contra o câncer de mama, o movimento promoverá uma tarde especial para quem estiver no campus da UFSM. No dia 19, com o aulão de zumba, que será promovido pela Academia Hype, a gente convida todo mundo que quiser vir, é gratuito, é ao ar livre, eu acho que vai ser um momento bem legal também. As meninas da terapia ocupacional, elas estarão apresentando uma coreografia do autoexame com a música Prepara. Eu acho que vai ficar bem legal, uma surpresa, elas não quiseram mostrar nem para a gente. Eu acho que vai ser um momento bem legal. Para quem tem interesse na área do diagnóstico, o texto preliminar das diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil está em consulta pública. As contribuições devem ser fundamentadas cientificamente e enviadas até o dia 7 de novembro. O formulário online está disponível no site do INCA. Quinta-feira é dia de conexões. No programa de hoje, a jornalista Regiane Miranda visita o estúdio do músico Marcelo Schmidt e nos proporciona o encontro com a infância. O músico Marcelo Schmidt traduz essa beleza no seu dia a dia, com um trabalho voltado para o público infantil. A minha história começa numa história muito legal. Eu venho de uma cidade perto de Santa Maria, como estudante, para fazer uma faculdade de música. E aí eu me deparo com percussão. Bem diferente do que eu imaginava na época. Percussão era só tocar bateria, tambores, enfim. E me deparo com instrumentos melódicos, que é marimba, vibrafone, xilofone, enfim. Na minha bicicleta, sou o herói que até flutua, já deixei de usar rodinhas, seus pedais são quase asinhas, quando voo pelas ruas, quando voo pelas ruas. No Conexões, você também assiste um documentário sobre a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, produzido pela TV Ovo, aqui de Santa Maria. É logo mais, às nove e meia da noite. Por hoje é só. O Reração TV Campus fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho